Música Mais de 3 mil pessoas por ano encaram o desafio radical de emagrecer através da redução de estômago. Para a cirurgia bariátrica, que a gente chama que é a cirurgia de perder peso, basicamente existem três grandes grupos de cirurgia. Aquelas cirurgias que mexem só no estômago, onde você diminui a capacidade de caber realmente o alimento dentro desse estômago, que a gente chama de cirurgia restritiva. Existe aquela cirurgia que só mexe no intestino, que a gente chama de cirurgia desabsortiva, onde você vai diminuir a absorção de alguns nutrientes. Existem as cirurgias mistas, que misturam os dois conceitos, você mexe no estômago e no intestino. 90% das cirurgias hoje em dia que tem sido feitas, elas são do caráter misto, ou seja, elas mexem tanto no estômago quanto no intestino. Dentre elas, a mais frequente, a que a gente mais faz hoje em dia no Brasil e no mundo, é o que se chama derivação gástrica em Y de Ruh. Popularmente conhecida cirurgia de fobe ou cirurgia de capela. É uma cirurgia onde você diminui o estômago para algo em torno de 1% do que era o estômago antigo, quando tinha capacidade de 1.500 a 2.000 ml, passa a ter só 20 ml. Coloca um anel para restringir o que se come ainda, como se fosse uma ampulheta, e você diminui o intestino delgado também, a absorção. Então você acaba fazendo as duas coisas. Então basicamente isso daí. São seis cirurgias que são aprovadas para serem feitas pelo Ministério da Saúde. Existem muitas outras. Se eu fosse falar, a gente ficaria o dia inteiro conversando sobre todos os tipos de cirurgia, mas de qualquer jeito, as que são aprovadas são seis. O restante tudo, ela é dentro de caráter de experiência, vamos chamar assim, de pesquisa mesmo. E dentro delas existe algum risco para o paciente? Todas as cirurgias podem ter risco. A gente tem que entender que a cirurgia tem que ser vista como a última das últimas instâncias. Quando o paciente tentou tudo o que podia fazer para perder peso e não consegue perder peso, ele tem essa opção da cirurgia. Mas a gente sabe que ela pode complicar tanto precocemente, logo após a cirurgia o paciente pode ter complicações sérias, eventualmente até óbito, existe o risco de óbito, de morrer na cirurgia. Como também em tardias a longo prazo, o paciente pode ter desnutrição crônica. Então é um paciente que a gente entende que é um casamento para o resto da vida. Esse doente tem que ser seguido para o resto da vida, de tempos em tempos, tem que fazer exame, tem que acompanhar a parte de exames laboratoriais, segmento clínico. Então tem que ter esse casamento, tem que ter esse compromisso do paciente com o resultado da cirurgia. A cirurgia não é um procedimento tão simples. A vida da pessoa não será mais a mesma. Depois da cirurgia, eu me senti outra pessoa, tá? Aos poucos eu fui mudando e hoje eu sou completamente diferente do que eu era. Essa foto é o meu esposo na praia. Eu já estava pesando uns 113 quilos, já estava quase no auge do desespero. Tinha começado os problemas de saúde e eu estava meio que entregue à gordura. Essa foto eu estava no parque, tá? E meio que até receosa de estar indo, porque tem brinquedos que tem limite de peso, limite de... que eu talvez pudesse não participar. Nessa foto eu tinha uns 25 anos, já estava enorme. Tinha vergonha de mim. Esse é meu filhinho, tadinho. Hoje eu passo... Hoje eu sou normal. Digamos que eu sou normal. Eu consigo cruzar as pernas, eu consigo passar despercebido quando eu passo na roleta do ônibus. Ninguém fica observando, achando que vai entrar lá. E outras coisas, assim como sair e... Coisa do cotidiano mesmo, ser observada na rua. Não porque eu era gorda, porque as pessoas estavam reparando, mas hoje com outros olhares, né? Eu cheguei a pesar 118 quilos, tá? Isso incomodava bastante, até pra mim não comover de casa, trabalhar incomodava também. E aí eu optei por fazer a cirurgia não só por estética, mas também por saúde, né? E hoje eu peso 61 e fez 100. O estômago de um paciente que antes se dilatava à vontade, agora está reduzido ao tamanho de um copinho de 50 ml. Outros problemas surgirão.